Olá, pessoal! Bem-vindo ao canal Mari Souza Crochê. Na videoaula de hoje, vamos estar confeccionando esse tapete. É um tapete 1 com modelo bem simples de fazer, tá? Bem rapidinho também. Ele ficou medindo 83 por 56 de largura, tá? 83 na parte maior e aqui na largura 56 centímetros. Eu gastei de material nele 454 gramas, tá? 454 gramas pro meu ponto. Eu achei que era um tapete bem grande, então não gasta muito, tá? Esse modelinho, pessoal, não é exclusivo meu. Eu recebi fotos aí através dos inscritos do canal pra que eu pudesse fazer esse modelo. Então, eu resolvi tá fazendo aqui pra ensinar vocês como que faz. Fiz algumas adaptações no bico, gostei aqui do resultado que deu. Eu espero que vocês também gostem desse modelinho. E se vocês gostarem, deixe o joinha aí pra mim, se inscreva no canal e ative o sininho aí pra não perder nossos próximos vídeos. Temos sempre as novidades aqui no canal, né? Então, vamos lá pro nosso passo a passo. Na videoaula de hoje, vamos estar usando esse barbante. Ele é da marca aqui, ó, Eco Brasil. Ele é o verde limão, tá? Número 6, ó, ordem 6. Vamos, então, tá usando ele. Eu até achei que esse daqui era o verde neon, né? Mas aqui tá falando que ele é o verde limão da Eco Brasil. Então, vamos estar usando esse verde aqui e vamos usar também a agulha 3,5 pro nosso número 6, tá? Vou iniciar aqui fazendo uma laçadinha inicial. A minha eu faço assim, ó. Rodo aqui, faço tipo um L, eu seguro o L e passo meu fio aqui dentro. Eu aperto esse nozinho aqui pra ficar um nozinho mesmo, tá? Agora eu começo com tal. Uma, duas, três, quatro. Eu vou fazer o total de 53 correntinhas. 53. Fiz as minhas 53 correntinhas, eu vou voltar na quarta correntinha pra fazer um ponto alto. Então, eu enrolo aqui a minha agulha, pulo uma, duas, três, na quarta correntinha eu faço meu primeiro ponto alto. Venho na próxima correntinha e trabalho mais um ponto alto. Já fico aqui, ó, com três pontos contando aqui com essa corrente, tá? Essa corrente vai me servir como um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha de base, na outra eu faço um ponto alto novamente. Venho na outra, um ponto alto. Na outra correntinha, um ponto alto. E assim eu já fiz aqui, ó, dois bloquinhos de três pontos altos. Faço uma correntinha, pulo uma de base e novamente vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Um ponto alto pra cada correntinha. Depois de fazer os três pontos, faço uma correntinha, pulo uma de base e na outra eu começo novamente outro bloquinho. E assim eu vou fazer os meus bloquinhos até chegar aqui no finalzinho, tá? Sempre fazendo do jeito que eu tô fazendo aqui. Então, eu vou fazer até chegar lá no final. Chegando lá eu já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, tá? Desse jeito. Eu tenho treze bloquinhos, tá? Ó, esse é o primeiro, vou contando tudinho aqui. E chegando no último aqui, eu tenho treze bloquinhos. Treze desse. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Vamos fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas, tá? Fiz o total de sete correntinhas, eu vou vir fazer um ponto alto, onde eu fiz esse ponto alto aqui, ó, na correntinha. Bem no pezinho do ponto. Eu coloco a minha agulha aqui e faço um ponto alto. Já tô trabalhando até por cima desse fio aqui pra ficar preso. Venho na próxima correntinha e faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E aqui eu já fiz, ó, três pontos altos aqui, ó. Três do lado de cá e três do lado de cá em cima. Desculpa aí, pessoal, tava saindo fora aqui, né? Fiz três do lado de cá e três do lado de cá. Continuando, eu vou fazer uma correntinha. Pulo aqui essas correntinhas de base e venho no pezinho do ponto. Vamos trabalhar ponto sobre ponto. Ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo, um ponto alto. Faço uma correntinha e novamente venho aqui pros pontos altos, trabalhar um ponto alto em cima de ponto alto. Ficando desse jeito aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer toda a minha volta. Retornando desse jeito aqui. E já volto com vocês pra gente dar sequência na nossa peça. Vai ficando desse jeito, ó. Então, eu vou fazer por todas essas carreirinhas, por todos os nossos bloquinhos aqui, igual eu tô fazendo aqui. E já volto. Já estou chegando no final. Tá desse jeito aqui, ó. Já estou chegando aqui no final. Eu faço um ponto alto sobre as correntinhas aqui, ó. Na primeira correntinha perto dos pontos. Então, eu faço aqui um ponto alto ficando assim, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou fazer sete correntinhas aqui também, ó. Três, quatro, cinco, seis e sete. Venho pro outro lado aqui. Na última correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. E já vou subir aqui, ó, duas correntinhas pra ser meu ponto alto. Então, ficou aqui, ó, sete correntinhas. Prendeu com ponto baixíssimo. Fez duas correntinhas já pra iniciar a próxima carreira. Venho sobre o ponto alto aqui, já faço um ponto alto. No próximo ponto alto, mais um ponto alto. E assim, eu já fico com três pontos altos aqui. Contando com as correntinhas. Faço uma correntinha. Venho no ponto alto e faço um ponto alto. E no próximo ponto alto. E no próximo ponto alto. Vai ser tudo igual aqui. Esses pontos altos, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. E sempre fazendo uma correntinha pra separar. Uma correntinha. Venho novamente fazer ponto alto sobre ponto alto. E assim vai ficando os nossos bloquinhos. Eu vou voltar trabalhando essa carreirinha desse jeito, até chegar aqui em cima desses pontos e já volto. Eu vim trabalhando os meus pontos altos sobre ponto alto, sempre separado por uma correntinha. Cheguei aqui no finalzinho, eu faço uma correntinha. Vamos fazer aqui dentro, o total de 12 pontos altos. Dentro dessa argola aqui. Eu vou trabalhar o total de 12 pontos altos aqui dentro da minha argola. E já volto, tá? Eu fiz uma correntinha e já comecei a trabalhar dentro da argola o total de 12 pontos altos. Fiz aqui o total de 12 pontos altos aqui dentro dessa argola. Eu vou fazer uma correntinha e já vou vir trabalhar em cima desses pontos aqui, ó. Do outro lado. Eu faço um ponto alto aqui em cima. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou repetir toda essa parte aqui, ó. Do mesmo jeito, tá? E aqui nas minhas argolas vai ficar assim. Com 12 pontos altos. Desculpa que eu tava saindo aqui fora, né? Então, vai ficar assim, ó. 12 pontos altos aqui dentro da argola. Uma correntinha, ó. Uma correntinha. E já fiz aqui ponto alto sobre ponto alto. Pra continuar, a gente só faz uma correntinha. Vem pro próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E pra continuar, novamente, uma correntinha. E segue fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou fazer os meus aqui. Até chegar aqui no finalzinho. E já volto. E por enquanto, vai ficando assim. Cheguei aqui na minha argola novamente. Eu vou fazer uma correntinha. E vou fazer aqui dentro da minha argola o total de 12 pontos altos. Como eu fiz aqui do outro lado. Sempre uma parte oval vai ser igual a outra. Então, vou seguir aqui e vou trabalhar os meus 12 pontos aqui dentro. Eu fiz aqui os meus 12 pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui nas duas correntinhas que eu comecei a carreira. E fecho aqui com um ponto baixíssimo. E fica assim, ó. Continuando, vamos subir duas correntinhas. Pra iniciar a nossa volta. Venho aqui no próximo ponto e prendo um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E agora, novamente, eu vou seguir fazendo esses mesmos bloquinhos aqui. Tá? Esse meio é bem facinho. Faz uma correntinha. E sobe trabalhando aqui os mesmos bloquinhos que a gente já vem fazendo. Eu vou fazendo, então, aqui os meus bloquinhos. Tudo do mesmo jeito. Até chegar aqui na nossa curva. Cheguei aqui, pessoal. Com a minha carreirinha. Na nossa curva. Agora, nós vamos fazer uma correntinha. Eu vou vir sobre o primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. Sobre o segundo ponto, eu vou fazer dois pontos altos sobre ele. Um. E dois. Vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, eu faço dois pontos altos. No próximo, um. No próximo, dois pontos altos. E assim, nós vamos trabalhar toda essa parte de curva aqui, tá? Um eu faço um ponto alto no outro dois. Em um, eu faço um no outro dois. Um no outro dois. E assim, a gente vai trabalhar por todos esses pontos, tá? Então, eu vou fazer os meus aqui. E já volto. No final aqui, eu fiquei com um total de 18 pontos altos, tá? Em cima dos 12, agora temos 18 pontos altos no total. Comecei com um. No segundo, eu vim com dois. No outro, com um. No outro, com dois. E assim, eu fiz por toda essa parte oval. Faço uma correntinha. E já venho pra cima desse primeiro ponto alto. E vou novamente trabalhar ponto sobre ponto. A mesma coisa. Eu vou voltar desse lado de cá, ó. Terminei os três pontos. Faço uma correntinha. E venho pros outros três pontos altos que eu tenho. E assim, eu vou fazer do mesmo jeito que já tá aqui, ó. Por toda a carreirinha. Chegando aqui, eu vou fazer essa parte oval do mesmo jeito que eu acabei de trabalhar essa de cá, tá? Então, eu vou seguir aqui do mesmo jeitinho. E vou virar aqui fazendo essa parte oval do jeito que eu virei fazendo essa. Então, eu vou voltar aqui já pra gente finalizar a carreira junto. Já fiz aqui, ó. Todo o meu. Cheguei aqui na outra parte oval. Já terminei. Agora, vamos fazer uma correntinha e finalizar o nosso trabalho aqui com um ponto baixíssimo. Novamente, vamos subir duas correntinhas pra ser o primeiro ponto da carreira. Venho aqui e vou repetir tudo novamente, tá? Essa carreira toda é a mesma coisa aqui, ó. Esse pedaço. Então, eu vou repetir tudo isso daqui novamente. Quando eu chegar aqui na parte oval, eu volto com vocês. Porque a nossa diferença é só na parte oval. Cheguei aqui na parte oval. Vamos fazer uma correntinha. Eu vou vir sobre o primeiro ponto e vou colocar um ponto alto. Venho no segundo ponto e vou colocar aqui, ó, um ponto alto. E sobre o terceiro ponto, vou colocar aqui também um ponto alto. Eu vou fazer uma correntinha, já venho no próximo ponto e coloco um ponto alto. No próximo ponto alto. No próximo, novamente um ponto alto. E já ficando assim, ó. O bloquinho de três pontos altos. Separados por uma correntinha. Logo no próximo, depois desse no próximo, já vem novamente o meu bloquinho. Um ponto alto em um ponto, um no outro e o outro no outro. Um ponto alto pra cada ponto, tá? E separado por uma correntinha. E eu vou aqui continuar a trabalhar dessa forma aqui. Faço uma correntinha e faço três pontos altos. Faço uma correntinha, novamente, três pontos altos. Eu vou fazer esse finalzinho aqui. E eu fiquei aqui, ó, com seis bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se você tiver o seu ponto apertadinho e ficar, então, aqui, ó, repuxando, vocês vão colocar duas correntinhas, tá? Pode colocar duas correntinhas ao invés de uma. O meu aqui, eu acho que com uma dá pra ficar assim, tá? Mas, caso vocês achem que seja necessário colocar duas correntinhas, pode tá colocando duas correntinhas. Então, cheguei aqui no final, fiquei aqui, ó, com seis bloquinhos, tá? Seis bloquinhos de três pontos altos, separado apenas por uma correntinha. Faço uma correntinha e vou, novamente, trabalhar esse lado de cá os meus bloquinhos de três pontos altos. A mesma coisa que a gente já vem trabalhando. Então, eu vou seguir, fazer toda essa lateral aqui e já vou virar aqui nessa curva igual essa parte aqui que eu já fiz com vocês. Então, vou fazer essa parte de cá igualzinha, tá? Vamos fazer essa parte e essa daqui voltamos pra fechar a carreira junto. E tá assim a nossa peça, tá? Chegando aqui no final já, já fiz os meus seis bloquinhos aqui. Eu vou fazer uma correntinha e vou finalizar aqui no começo onde a gente começou a nossa carreira. Novamente, eu vou subir duas correntinhas e vou fazer, novamente, essa parte aqui tudo igual. Aqui não muda, tá, pessoal? A gente vai, por algumas carreiras, ainda por várias carreirinhas, a gente vai seguir assim, sem mudar nada, tá? Só mais lá na frente que a gente vai mudar. Então, vou seguir aqui do mesmo jeitinho. Chegando na parte oval, eu já volto, tá? Ó, vamos seguir fazendo os nossos bloquinhos. Cheguei aqui na parte oval, eu já fiz aqui, ó, uma correntinha. Venho sobre o primeiro ponto e coloco um ponto alto. No segundo ponto, eu vou colocar um ponto alto. E no terceiro ponto, eu vou colocar dois pontos altos. Um e dois. Agora, pra passar pro próximo bloquinho, no meu caso, pessoal, eu vou tá fazendo duas correntinhas, tá? Se eu fizer só uma, o meu vai começar a fechar aqui, ó, tá? Vai começar a emborgar assim, ó, muito. E vai começar a fechar. Então, vou precisar de duas correntinhas. Mas se você achar que o seu ponto só com uma correntinha vai ficar beleza, então, vocês continuam fazendo apenas uma correntinha aqui, ó, tá? Eu fiz duas, mas se você achar necessário, pode continuar só com uma. Então, eu venho aqui sobre o meu ponto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Ficando assim. Continuando, eu vou fazer duas correntinhas. Se você achar necessário, pode fazer só uma. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base, ó. O último, sempre a gente coloca dois pontos altos junto. Faço novamente, duas correntinhas, passo pro próximo. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo. No último, dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Eu vou continuar e fazer esses dois aqui que tá faltando. No meu caso, vou continuar separando por duas correntinhas. E ficou assim a minha parte oval, tá bom? Então, agora, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha e vou caminhar por toda essa parte aqui do mesmo jeito. E depois, volto aqui fazendo essa parte oval da mesma forma que eu fiz essa daqui, tá? Tá bem facinho. Só faço aqui uma correntinha e já venho trabalhar os meus pontos aqui, sempre do mesmo jeito. Vou seguir fazendo toda essa parte e também essa parte oval aqui, como a gente fez essa. Cheguei aqui, pessoal, no finalzinho da carreira. Já até finalizei minha carreira aqui do jeito que a gente já tá acostumado a fazer, ó. Uma correntinha e aqui, finalizo aqui com um ponto baixíssimo, como a gente já vem fazendo nas outras carreirinhas, tá? Pra subir aqui, novamente, a gente vai fazer duas correntinhas e já vai continuar a carreirinha. Do mesmo jeito que a gente já vem trabalhando. Então, eu vou fazer a minha carreirinha aqui, novamente. Vou descer aqui, ó, fazendo a mesma coisa. Até chegar aqui nessa parte. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer essa curva aqui, tá bom? Eu cheguei aqui na parte oval e nós vamos fazer igual a gente fez na carreirinha anterior. Eu vou fazer um ponto alto em cada um. No último aqui, eu vou fazer dois. Ó, então, faço um no primeiro. Faço um no segundo. Faço um no terceiro. E no último aqui, eu faço dois pontos altos, ó. Um, novamente no mesmo lugar, mais um ponto alto, ficando assim. Vou fazer duas correntinhas, pro meu ponto aqui é preciso de duas. E já continuo fazendo a mesma coisa. Um no primeiro, um no segundo, um ponto alto no terceiro. Quando eu chego no último, eu faço dois pontos altos juntos. Ó, no mesmo ponto de base. Dois pontos altos. E assim, eu vou fazer por toda a minha parte oval aqui, ó. Terminando a minha parte oval, eu faço uma correntinha e inicio aqui novamente a mesma coisa, a mesma sequência. Eu vou fazer assim e vou vir aqui e fazer a mesma coisa que a gente já iniciou aqui, esse mesmo acréscimo aqui, tá? Então, vocês terminam essa parte, segue trabalhando essa aqui do mesmo jeito e começa essa aqui do mesmo jeito que a gente iniciou lá. Um no primeiro, um no segundo, um no terceiro, no último, dois pontos altos. Voltei aqui, ó, continuei fazendo aquele mesmo que eu já tinha ensinado, ó. Um ponto alto no primeiro, um no segundo, no terceiro e dois no último, tá vendo? Então, eu continuei fazendo assim, separando por duas correntinhas aqui na parte oval e aqui na parte reta, separando por uma correntinha. E vim trabalhando aqui todo o meu tapetinho aqui, ó. Continuei aqui fazendo a mesma coisa que eu fiz do lado de lá. Tá? Olha só. E agora, eu faço uma correntinha, fecho com um ponto baixíssimo aqui onde a gente começou a carreira. E assim fica pronta mais uma carreira. Contando aqui na parte oval, nós temos um, dois, três, quatro, cinco carreiras. Contando nessa parte oval, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras na parte oval. Se eu contar aqui pelo meio, contando dessa carreira do lado de cá, eu fico com uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Do lado de cá pra cá, a mesma coisa, seis carreiras, tá bom? Então, se eu contar aqui no meio, dá doze. Contar aqui, eu começando daqui e vindo contando as carreirinhas. Aqui no final, eu vou ter doze carreirinhas. E contando aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras aqui, tá bom? Então, é assim. E aqui, por enquanto, tá assim o nosso trabalho. Nós vamos trabalhar carreirinhas de repetição. Aqui, ó, sempre nós vamos, toda vez que a gente vir, vai acrescentando aqui, ó, um ponto no final. Tá? Então, você faz um por um, um em cada um. Chegando no último, você faz dois, duas correntinhas, ou uma correntinha, se for preciso. E passa pro outro, faz um no primeiro, um no segundo, um no terceiro, um, até chegar no último. Chegando no último, você faz dois pontos altos no último. Então, o nosso acréscimo é só isso. O restante aqui, ó, sempre igual. Então, seguindo essa mesma lógica aqui desses acréscimos, eu vou trabalhar mais quatro carreirinhas, tá? Seguindo a mesma coisa que a gente vem fazendo aqui, ó. Sempre no último ponto, eu coloco dois pontos altos, tá? Eu vou fazer mais duas carreirinhas, quatro carreirinhas assim, desculpa, né? Eu falei duas, quatro carreirinhas, tá? Vou fazer tudo do mesmo jeitinho, aqui não vai mudar nada, vai continuar igualzinho, não muda nada. E aqui, a única coisa que vai mudar é que sempre que eu chegar no último, eu coloco dois pontos altos. Coloco duas correntinhas, faço tudo novamente. Chegando no último, dois pontos altos. E assim, eu vou fazer mais quatro carreirinhas, tá bom? Eu vou fazer as minhas quatro carreirinhas aqui, e já volto com as quatro carreirinhas prontas, pra gente dar sequência aqui e fazer as mudanças que depois dessas quatro carreirinhas vai ter, tá bom? Então, vou lá terminar aqui o meu, fazer quatro carreirinhas, e já voltamos. Voltei aqui já com as minhas carreiras prontas, pessoal, tá desse jeito o meu trabalho por enquanto, ó. Então, aqui a gente tinha cinco carreiras, agora nós temos, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Temos um total de nove carreiras agora aqui nessa parte, tá? E ficou desse jeito, ó, seguindo a mesma sequência. Aqui nas carreirinhas, ó, sempre no último ponto, eu coloco dois pontos altos. E eu coloco aqui pro meu, duas correntinhas. Vocês coloquem conforme vocês acham que fica melhor pro ponto de vocês. Então, vamos dar sequência aqui pra nossa próxima carreira. Eu vou subir aqui, ó, duas correntinhas pra ser a altura do meu ponto. E vou continuar aqui fazendo os meus bloquinhos, até ficar com seis bloquinhos. Tá? Vamos continuar aqui, vou fazer seis bloquinhos, ó. Já fiz um, aí faço esse, três, quatro, cinco e seis. Quando eu terminar o sexto bloquinho aqui, eu volto com vocês. Já fiz aqui o total de seis bloquinhos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz seis bloquinhos. Depois de fazer seis bloquinhos aqui, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou pular esse bloquinho do meio e vou voltar a trabalhar os meus bloquinhos a partir desse outro aqui, ó. Então, eu pulo um bloquinho, tá? Deixo ele vazio e venho trabalhar os outros aqui. Agora, eu continuo aqui trabalhando os meus bloquinhos normalmente, ó. Três pontos altos, uma correntinha. Três pontos altos novamente. E assim, eu vou seguir por toda, por toda aqui essa parte, tá? Desse jeito. E aqui nessa parte oval, eu vou fazer a mesma coisa que eu já vinha fazendo. Sempre no último ponto alto, eu coloco dois pontos altos juntos. E vou trabalhando aqui. Quando eu chegar aqui do outro lado, eu vou seguir até fazer seis bloquinhos novamente. É só isso, tá? Então, eu vou fazer aqui seis bloquinhos novamente e já volto. Eu trabalhei aqui toda a parte, ó. Continuei fazendo os meus bloquinhos e aqui a parte oval segui do mesmo jeito, do mesmo jeito que a gente já vinha fazendo. Do lado de cá, eu trabalhei aqui, ó, seis bloquinhos. E agora, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado de cá. Vamos deixar um bloquinho aqui sem trabalhar. Então, eu vou colocar aqui a minha agulha. Vou fazer aqui cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Pulo o bloquinho do meio. E venho trabalhar no próximo. E assim, eu vou também agora continuar. E vou fazer esse outro lado de cá repetindo tudo que já tá aqui, ó. Vamos repetir tudo que já tá aqui. Os acréscimos aqui continuam do mesmo jeito, né? No último ponto, a gente faz dois pontos altos. E eu volto aqui pra fechar a carreira aqui junto com vocês e começar a próxima. Então, a diferença nessa carreira é só isso daqui de um lado e do outro, tá bom? Vamos continuar aqui. Eu já fechei a minha carreirinha, ó, com um ponto baixíssimo. E ficou assim a nossa peça. Por enquanto, tá desse jeito. Então, vamos continuar. Eu vou fazer duas correntinhas pra subir aqui a minha carreira. Uma, duas correntinhas. E aqui eu vou começar e vou fazer o total de cinco bloquinhos, tá? Vamos fazer cinco bloquinhos agora. Toda vez vamos diminuindo. Então, eu vou fazer aqui os meus cinco. E já volto já com cinco bloquinhos desse daqui feito. Já fiz aqui os meus cinco bloquinhos. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir nesse intervalo aqui, ó, de correntinhas. E vou fazer quatro pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro pontos altos. Ficando assim, ó. Quatro correntinhas, quatro pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui dentro, pulo um, ó. Eu pulo um bloquinho e venho no outro. No outro bloquinho eu vou fazer os meus três pontos altos. Faço uma correntinha. Venho pro próximo bloquinho. Agora, eu só continuo aqui, ó. Vai dar o total de cinco bloquinhos desse lado de cá. Eu faço os meus cinco bloquinhos. Faço essa parte oval aqui sempre com o mesmo acréscimo. No último ponto faz dois pontos altos, tá? Então, eu vou fazer assim o mesmo acréscimo. E vou continuar aqui e fazer aqui cinco bloquinhos também. Que a nossa diferença vai ser sempre aqui no meio do nosso tapete, tá? Igual a gente tá fazendo aqui. Então, eu vou terminar esse lado aqui e vou voltar aqui. Faltando aqui um bloquinho pra chegar, eu paro aqui pra gente continuar junto. Terminei aqui toda essa parte. Segui aqui trabalhando do mesmo jeito, né? Aqui eu fiz os mesmos acréscimos. E já fiz aqui, ó, cinco bloquinhos. Cinco bloquinhos com três pontos altos cada bloquinho. Separado por uma correntinha. Chegando aqui, faltando um bloquinho, eu vou fazer as minhas quatro correntinhas do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Vem aqui no meio e faço os meus quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um bloquinho e venho no próximo. E aqui eu já começo a trabalhar novamente os meus bloquinhos desse lado de cá. E fica assim, pessoal, olha. Aí, eu vou seguir aqui, fazendo por toda essa parte aqui, do mesmo jeito, tá? Os mesmos acréscimos. E eu já vou voltar, ó, faltando um bloquinho aqui, tá? Então, vocês emendam aqui a carreira e segue, faz quatro bloquinhos aqui, tá bom? Eu já volto aqui só pra gente fazer essa diferencinha, que nossa diferença é só nesse lado aqui. O resto vai continuar igual. Desse lado de cá e do lado de cá vai ser a nossa diferença, tá bom? Então, repete essa parte aqui, sempre com os mesmos acréscimos. Fecha a carreira e caminha mais quatro bloquinhos aqui. A gente volta junto pra fazer essa parte. Finalizei a minha carreira. Já iniciei a outra aqui, ó. Já fiz quatro bloquinhos. Agora, pessoal, a partir de agora, nós vamos fazer assim. Eu vou fazer esse primeiro desenho junto com vocês. E vocês fazem o desenho de cá, tá? Que é igualzinho. Então, eu faço o desenho de lá junto com vocês. E vocês fazem a mesma coisa no desenho de cá, tá bom? O resto do tapete vai continuar igual. Sempre fazendo esses mesmos acréscimos aqui. Certo? Então, vamos lá trabalhar aqui. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Ó, depois de iniciar a minha carreira aqui, fiz quatro bloquinhos. E agora, eu fiz quatro correntes. Eu vou pular a primeira correntinha. E na segunda correntinha, eu já venho aqui e faço um ponto alto. Na próxima correntinha, eu faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E sobre esses quatro pontos que eu tenho, eu vou fazer um ponto alto pra cada um. Até aqui, terminando esses pontos, eu já fico aqui com um total de sete pontos altos. Eu venho na primeira correntinha aqui, depois dos meus pontos altos, faço um ponto alto. Fico com oito. Venho na próxima e faço mais um ponto alto. Fico com nove. E na próxima, mais um ponto alto. E completei aqui, dez pontos altos. Ó, vai ficar dez pontos altos aqui. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular esse bloquinho que eu tenho aqui. E vou no próximo. Aqui no próximo bloquinho, eu vou já começar a trabalhar novamente os meus bloquinhos. Ó, três pontos altos. E fica assim, ó. Esse meio aqui vai ficar assim. Faço uma correntinha, venho pro próximo bloquinho. E aqui eu começo a repetir a carreira do mesmo jeito, tá? Fazendo os meus bloquinhos aqui. Fazendo essa mesma repetição que a gente vem fazendo. Sempre no último ponto. Vamos colocar um ponto alto a mais. Ficando dois pontos no último. Aí, vocês vêm trabalhando até aqui. Chegando aqui, ó. Vai fazer a mesma coisa que eu fiz lá. É só olhar o lado de lá. E faz o lado de cá igualzinho. E continua repetindo aqui toda essa parte igual. Quando chegar aqui, vamos fechar a carreira junto e começar a próxima, tá bom? Então, o nosso desenho nessa carreira vai ficar assim. Nós já estamos na carreira. Vamos contar aqui pela parte oval. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreira. Estamos na carreira de número onze. Então, agora a gente tá fazendo a de número doze, tá bom? Estamos fazendo agora a carreira de número doze, que é essa daqui. Que eu estou fazendo aqui, tá? Então, vocês fazem a carreira de número doze. Voltamos pra fechar a carreira de número doze e começar a de número treze. Finalizei a minha carreira, tá? Ó, ficando desse jeito. Vou contar aqui junto com vocês pra gente ver quantas carreiras tá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos iniciar a carreira de número treze, tá? Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui fazendo três bloquinhos. Então, eu faço duas correntinhas. Venho aqui nos primeiros pontos altos e continuo fazendo os meus bloquinhos. Ó, três pontos altos, uma correntinha. Três pontos altos aqui novamente. Vou fazer esses três bloquinhos aqui e já volto. Fiz aqui os meus três primeiros bloquinhos. Eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo todo esse bloquinho aqui. Pulo a primeira corrente. Venho aqui na próxima corrente e faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. Já fico aqui com três pontos altos. Vou trabalhar esses dez pontos aqui. Um ponto alto pra cada ponto de base. Então, já fico com um total aqui de treze pontos com esses três que eu tenho. Eu vou fazer todos esses daqui. Até aqui, eu tenho um total de treze pontos altos, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Eu tenho quatro correntinhas. Venho aqui na primeira e faço um ponto alto. Na próxima, mais um. E na próxima, mais um ponto alto, ficando aqui com mais três pontos altos. Toda essa carreira aqui, eu fiquei com dezesseis pontos altos nela, tá bom? Dezesseis pontos altos. Eu vou fazer quatro correntinhas novamente. Vou pular esse bloquinho aqui e vou no outro, fazer já o primeiro bloquinho aqui. Um, dois, três pontos altos. Faço uma correntinha e vou prosseguir aqui terminando a minha peça aqui. Essa minha carreira. É só seguir fazendo aqui a mesma repetição, tá? Que eu já ensinei pra vocês. Chegando do lado de cá, faz os três primeiros bloquinhos. Igual eu fiz aqui, ó. É só olhar o que tá feito de cá. Ó, três bloquinhos. E já faz o desenho aqui em cima. Tá bom? Só olhar a carreirinha de lá e fazer de cá. Eu vou finalizar aqui toda a minha carreira e volto com vocês. Encerramos aqui a carreira de número treze. Agora, vamos começar a carreirinha de número quatorze. Ainda seguindo o mesmo passo a passo aqui, ó. A mesma orientação. Então, faço duas correntinhas e vou começar aqui com dois bloquinhos. Vou fazer apenas dois, ó. O primeiro faz uma correntinha e venho aqui trabalhar o segundo. Apenas dois bloquinhos de três pontos altos. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui sobre as minhas correntinhas, pular só a primeira. Na segunda eu venho trabalhar um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. E agora, eu vou fazer pontos altos por todos esses dezesseis pontos que eu tenho aqui. Tá? Então, vou continuar. E vou fazer aqui os meus pontos altos por todos eles. Eu vou seguir aqui trabalhando os meus pontos altos. Até chegar aqui no último e já volto. Até aqui, nós já temos o total de dezenove pontos altos, tá? Vamos continuar aqui na correntinha. Na primeira correntinha, eu já coloco mais um. E já fico aqui com vinte. Na próxima, mais um. Vinte e um. E na última aqui, mais um. Vinte e dois. Na última, não, né? E sobrou uma correntinha aqui, ó. Três pontos altos que a gente fez aqui nas correntinhas. Então, eu fico com um total de vinte e dois. Eu tinha dezesseis aqui. Com três aqui do outro lado, fica dezenove. Com mais três, vinte e dois pontos altos. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo esse primeiro bloquinho. E venho aqui no próximo. Então, são dois bloquinhos antes da parte de curva aqui, ó. Eu vou fazer esses dois bloquinhos aqui. E vou terminar toda a minha carreira, tá? Toda a minha volta aqui de número 14. E esse desenho que eu fiz do lado de cá, vocês repete a mesma coisa do lado de cá. Cheguei no final aqui da minha base. No final da minha carreira de número 14. Por enquanto, tá assim, ó, o nosso tapete. Tá? O meu aqui tá bem retinho. Ficou bem durinho esse tapete. Meu ponto é apertado. Ficou bem durinho. Então, ficou assim, tá? O nosso desenho como está. Eu vou chegar mais próximo aqui. Pra qualquer dúvida, vocês tiram aí, olhando aqui no desenho. Tá? O meu ficou desse jeito aqui. Dos dois lados. Do lado de cá, a mesma coisa, ó. Tá bom? Então, ficou assim. A nossa base aqui do nosso tapete. Agora, a gente vai trabalhar o bico. Porém, pessoal, eu vou cortar esse vídeo por aqui, tá? Vou deixar essa primeira aula aqui pra vocês. E vou vir com o outro vídeo pra que vocês façam o bico aqui junto comigo, tá? Eu vou ensinar aqui como nós vamos fazer o biquinho nesse tapete. Então, eu vou deixar aqui nos cards e vou deixar na descrição do vídeo o restante aqui do nosso tapetinho. A parte do bico. Vocês acessam lá a descrição ou aqui nos cards pra que vocês possam fazer o segundo vídeo desse tapete, tá bom? Então, um beijo. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa videoaula. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não perder as novidades. E deixa o joinha aí pra mim, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até nosso próximo vídeo.